Sim tchau, tuto caban, tentam lajear Ah, eu vei um pouco de barboleta Ele passa muito no ar bem rápido Ele também gosta de ficar no sítio úmido Aqui muito, ele na umidade gosta De chupar o lodo Onde deita uma água Tem lodo, então ele gosta de chupar o lodo Aqui molhado, ele já fica lá Comer de terra A Angola que nós chamamos de barboleta A mãe dizem que isso aqui é o catato Ele parar no pau, depois chovar um ovo Boa de ovo na folha, depois ele vira bicho Começa a comer de folha Depois ele crescer, crescer, virar catato Nós aí, tira bom, comer Aqui tem muito Porque aqui é no sítio onde deitam água Onde lavam no tanque Então eles gostam muito de sítio úmido Molhado Ele bem, ele gostam muito Ele já comia de terra Olá Ele não fugiu? Não me vê? Tá bem Tá bem? Tá bem feliz na limpeza, né? Ok Vê, vi capinho Jih arrancar Ngoa esse Agora A jinguba já vem na limpeza Agora eu também Metei o cudao Na limpeza Igual a jinguba Eu já chato Começarei Cuidado Hoje Começarei Vamos lá Iñuba L Also Vá 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 o jimba tá quer fazer aqui no kudau eu não sei ele cresceu aqui sozinho bem complicado o kudau ele tá aqui bem pequeno o jimba tá aqui mais jimba aqui mais kudau aqui ele vê o que fazer aqui já há muito tempo o leitão tava a fazer aqui agora ele viu chuva a jimba ficar embaixo da terra ele não arrancou quando arrancou ele ficou embaixo da terra agora vi chuva ele saiu mais agora já bem bonito como se eu já lhe deixar aqui não arrancar ele pode morar aqui não faz mal ele saiu sozinho tem muito tem muito muita jimba tem esse tem mais esse tem mais uma e aí 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 depois da feijão e depois feijão ficar rijo e depois se ficar se depois secar feijão secar depois lá embaixo o cuidado também já fica bem grande depois não escavar e aí e é que depois na vala limpa com enxada codaia o chorão morar com um xinguba o da приг���ão na bomba e o que do aqui gigabytes aqui, aqui, cuidar o viver bem, ou não? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. aqui. Aqui, aqui. aqui, aqui. 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 Aqui, aqui. Aqui, aqui. Que bem organizado. Ei, esquecemos de levar o chuchu no M7. Vamos. Eu vou ler da manhã. Ei, mãe, como é? Papai, boa tarde. Ei, mãe, como é? Eu como? Eu como é? O corpo. O corpo está doendo. Está doente? Está doente. Não sei. É. É a câmera, mãe, pai. Está tirando. Mãe, boa tarde. Foi tarde, mãe. Está tirando o chuchu. Estamos vendo o M7, o trabalho. O trabalho? Sim. Ela é para novo. Está aí no M7, está trabalhando aqui. É, não sei, não. Sim. O branco. O branco já fez. Vinha, mãe foi, depois vai vir mais tarde. Sim. E você, a tua neném? A minha neném ficou na cidade. Ficou na cidade? É. Com a minha cunhada. A tua cunhada? Você viste aqui com quem? Vim sozinha, sempre estou aqui, eu não vim trabalhar. Ah, você trabalha com essa senhora? Sim, eu deixei lá em cima, na rimubanga. No ocudal. Sim. Dá licença. Vai voltar? Sim, vou voltar. Vou voltar. Todos os dias vem o voto. Vem o voto. Sim. Dá licença. Dá licença. Você vem, mãe. Já. Eu fui lá com a mãe, ela me perguntou. Eu vou voltar. A Neuzira ficou onde? Eu falei não. A Neuzira ficou na cidade com a minha cunhada. Vamos. O tipo já não tá lá. Chama ainda. Vamos subir ali em cima. As στηνicience. Vamos subir ali em cima. ... Para virem. ... Já, vou mostrar aqui. Eleirei a minha cunhada. Eu vejo. eu e Zé Martinho ele trabalha bem ou não Maria já põe abacate, Maria mostra, Maria não está bon, Martinho, ele se chama de capim Maria já põe abacate, Maria já põe abacate, Maria já põe abacate Maria já põe abacate, 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 Maria já põe abac Maritinho hoje cozinha muito Maritinho, de manhã você faz o que? De manhã eu capinar aqui Sua capinar aqui Que bicho Bicho Aqui no chão muito bicho Olha esse bicho morde muito Maritinho, esse bicho tava no pau? Hum, pode ser algo mais grande Uau, bicho aqui muito Maritinho, nós capinar? Martinho hoje ele trabalha aqui Capinar Muito Muito raiz Ele fica embaixo da terra Pra cortar tem que ter força A catana tem que ficar bem afiada Martinho hoje trabalha muito Um dia, né Martinho Você trabalha aqui um dia? Trabalhar, depois comer? Eu trabalhar, depois comer Depois trabalhar mais Você já comeu o que? Comeu caras Caras Maria, atrás é caras Eu comer Ah Maria, vai fazer o que? Comeu muito bom Zawazamungon Zawazamungon Tira já Tira já Tira já Tira já Tira já Tira já Ok, o caramejo Que me queda pouco Martinho tira panela no fogo Con cuidado Tira já a gente vai aprender como a gente vai a gente vai comer assim? a gente vai comer assim a gente vai comer assim? não, esse tipo de comida não a gente vai comer assim comida com caranguejo mas outro tipo tipo massa? não tá bom aqui tem mais de bicho, hein? não, boa bicho tipo esse eles ficassem muito andar, andar e a casa dele anda desses bichos? eles ficam no pau, na escolha velho, que pode ser assim? ele é toda essa boba assim esse bicho ele mora lá no pau martinho corta pau, ele tudo cai no chão ele não tem mais casa ele vai fazer outra casa ele é muito ele é muito ele fica na hora ele fica todo mundo ele vai pegar ele fica na hora ele vai pegar ele vai pegar ele vai pegar ó gravidade Martinho acabou de trabalhar Aqui eu vou colocar milho Milho com batata Milho com batata Milho com batata